Música Fala turma, tudo tranquilo com vocês? Vamos começar aqui o primeiro vídeo do ano, né? Primeiro vídeo de 2019 Tomara que esse ano seja, né? O ano passado pra gente aqui foi bom, não foi ruim não Mas no geral, pra todo mundo, seja um ano show de bola, beleza? Espero que vocês tenham gostado dos últimos vídeos que a gente colocou Da série ali do Polo Tá? Do meu carro Não deu pra fazer, galera, aquele vídeo top, por quê? Questão de tempo, né? A gente não consegue parar pra ficar só naquilo ali Porque senão a oficina para Se a gente tivesse dinheiro pra poder parar e ficar só na gravação de um vídeo completo Esse que seria o ideal Mas a gente precisa produzir pra pagar o aluguel, entendeu? As despesas Mas espero que tenha ficado um conteúdo bacana E um pouco esclarecedor pra todo mundo Mas vamos lá? O que nós vamos começar aqui hoje? Toma Tem alguns carrinhos ali que já começou Tem o Voyage ali Parece que barulho na suspensão Tem um Sienna aqui Pra trocar coxinha Tem um outro com a junta de Um coxinha Pode ser que entra pro vídeo também Cabeçote Mas vamos lá? O vídeo que vai rolar é desse Voyage aqui Desse Fox Que tá com barulho no compressor Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui o barulho Esse aqui, o que vai ser feito nesse carro, galera? Remoção do compressor Porque ele desgasta o compressor Porque ele desgasta o pescoço Então tem que abrir o compressor Mandar a carcaça pro torneiro Fazer a solda de alumínio E fazer a solda no pescoço O preenchimento ali E fica top de linha Já fizemos isso em vários carros E nunca deu retorno Fica original Beleza? Então vamos lá Qual que é o barulho? Ó Ligando aqui, ó Ó Já começa até a dar um barulhinho da Da polia Mas aqui tá normal Ó Eu vou pedir o ar Tá, né, pessoal? O barulho tá normal, ó Ó Mas a gente não consegue Dar um raspadozinho da embreagem Porque ele tá rodando irregular Eu vou pedir o Alisson Pra acionar o ar-condicionado E só liga o ventilador aí Assim já tá acionado Vocês vão notar Que agora vai começar um barulho Tá vendo? Pode ir Tá vendo, galera? Desliga Liga Desliga Bom, a gente não chegou a avaliar, não Mas pelo que ele falou Que já levou em outra oficina É... Não adianta trocar o rolamento Porque tá com folga na carcaça do compressor Tá parecendo isso aí Mas a gente não avaliou Pode ser até o compressor com barulho Beleza, galera? Problema interno do compressor A gente colocou aqui Vai avaliar e eu falo com você Turma, então vamos lá Tô aqui debaixo do carro Tá? Coloquei no cavalete Que é melhor Tiramos a roda do lado esquerdo E já retiramos aqui a correia Tá? Aqui a gente já viu que o barulho Tá na parte externa do compressor Ó O rolamento tá todo quebrado Tá vendo? Tô balançando aqui Ó Afoga muito grande Então vamos remover o compressor E vamos ver se O problema é só aqui no pescoço mesmo Ou se não tá barulhando as partes internas Tá bom? Olha aí Beleza? Então vamos providenciar a remoção Galerinha, então vamos lá O compressor tá na bancada Tá? Retiramos a mangueira A parte de alta e baixa Três parafusos de fixação Correio individual aqui E já está na mão Olhem pra vocês verem Ó A folga O tamanho da folga Então vamos desmontar aqui Pra ver se o pescoço dele aqui Escapou Beleza? Vou desmontar aqui E a gente já volta Turma, o seguinte Só pra mostrar pra vocês Tiramos aqui A parte da embreagem Do compressor Tá? E o que que acontece? Só pra mostrar pra vocês aqui Ó O acúmulo De sujeira Querendo ou não A proteção aqui é pouca, tá? Ó A proteção nessa área aqui É muito pouca O compressor fica muito exposto A poeira Tá? A água de enxurrada A água de enxurrada Eu mostro pra vocês Eu mostro pra vocês Tiramos aí Conjunto de Embreagem, né? Aqui Vai o rolamento Ó O rolamento Bobina E a parte de embreagem Aí aqui não tem jeito não Tá galera O pescoço que come mesmo Pode ter acontecido Um travamento Do rolamento Aí ó Olha aí pra vocês verem Entra sem pressão E a falda Então por isso que quando atraga Ele fica batendo Beleza? Então a gente vai mandar Pro torneiro E o que que acontece? Eles arrancam a carcaça aqui Tá? Faz a solda aqui Vem com o rolamento novo E isso aqui já vem na medida Certinha Beleza? Então Daqui a pouco eu mostro pra vocês Vamos mandar Ele vai voltar Limpinho Todo Revisadinho E vai zerar o problema Tranquilo? Pessoal Então vamos lá Continuando aqui o serviço do Fox Passaram-se aí uma semana Porque na semana que a gente começou O pessoal tava de recesso E o Mauro Que faz serviço pra mim Nessa parte de compressor Tava fechado E o dono pediu pra levar Num lugar que o colega dele Indicou Então só comparando um serviço com outro Eu não gosto nem de fazer isso Eu já mostrei quando o Mauro faz o serviço Vem sem marca de mão Sem nada Embaladinho E aqui ele coloca as tampinhas próprias Aqui, olha Que situação Sacolinha Olha a tinta solta a minha mão Ó Então tipo assim Capricha tudo, viu galera? Vamos dizer que tá funcional Mas tá meio pouco, hein? E aqui o que eu reparei É que sempre o Mauro confere Essa polia aqui Tira o empenho dela total Essa daqui, ó Eu que tô com uma mão só Mas ela ainda tá com leve empenho Tá Mas Fazer o que? Vamos montar E o que tem pra hoje É isso aí Então vou colocar ele no lugar Já preparar pra fazer o vácuo aqui E é isso aí Turma, então é o seguinte Tava até esquecendo de fazer o vídeo Coloquei a... A gente tá pegando Compressor E colocamos aqui, ó Pouco abaixo de 250 Na verdade a gente chega até 250 Na verdade a gente chega até 250 Mas é com nitrogênio E já tá O ideal mesmo A gente vai consumar Fazer aqui nessa faixa De 200, 250 Tô vendo muito colega meus Trabalhando Assim Se tiver Já vai vazar com 200 Tranquilo Não precisa botar excesso de pressão não Tá Mas que eu andei dando uma lida Sobre a questão de botar muito excesso Então Você vai aprendendo mais Então é Já tem uma hora mais ou menos Que tá aí, ó Na faixa Quase 250 Ali Não caiu nada Daqui a pouquinho A gente vai começar a fazer o vácuo Tá Fazer o vácuo E Vamos ver quantos graus Que o bichinho vai ficar aí, tá E espero que não dê barulho Que fica tudo beleza Turma, então vamos lá Já fizemos o vácuo Vamos colocar aqui agora A carga de gás Vai 450 gramas de fluido refrigerante 25 para mais 25 para menos, tá A maioria dos carros Vem mostrando aqui Aqui dentro Como é que tá aqui dentro Temperatura ambiente No carro aqui Tá dando 30 Mas a gente tá com uma sensação maior que isso Olha, tá quase 31 Tá Então a gente vai colocar as 450 Mas também tem uma setinha Que eu já prestei atenção E que muita gente que não usa a balança Também segue muito pressão Temperatura E a gente vai começando a notar isso aí Que é uma setinha que um colega meu Sempre usa e já me ensinou também E isso eu já fazia até antes É, colocar a carga de gás Na ventilação 4 Na máxima, né Com os 4 vidros abertos As janelas abertas E, gente, eu já prestei atenção Galera, que é o seguinte Que ele falava assim Eu, Cleito, quando chegar em 19 graus aqui Você pode fechar lá o registro E quando chega nessa faixa Isso varia muito Mas sempre deu certo Em 19 graus aqui Na maioria das vezes É... Eu com a balança A gente via que a carga de gás Já tava próxima ali Do que era necessário E a hora que você fechava E fechava os vidros Baixava a circulação E ia fazer o teste O carro dava a 6 3 graus Certinho Beleza? Então, vamos começar a colocar o gás aqui E daqui a pouco Eu mostro pra vocês Aqui A gente já vai liberar aqui Ela entra mais ou menos Umas 70 gramas, galera Vou abrir aqui Tá? Abrir aqui Vamos Tarar Tá? Aqui tá com Total aqui 13 quilos 13 quilos e 700 Então nós vamos Tarar a balança Beleza? 13 quilos e 700 E aqui A gente vai abrir os registros Tá? Abrir aqui Não saiu ainda Porque o... Tá fechado aqui, tá galera? O... Pra colocar óleo Aquela ferramentinha A partir de agora Vocês vão Ouvir aí, ó E ver Beleza? Então a gente tá colocando o gás Aqui Aqui ele entra mais ou menos Uns 70 A 80 gramas Ok Esse aqui entrou até mais 100 110 Tá? Então beleza A gente vai colocar pra funcionar E daqui a pouco a gente faz mais uma tomada Turma Então vamos lá Tá aí, ó Passando de bom Eu acelerei um pouquinho Aqui, ó Só pra gente Poder pegar o máximo Dele aqui Mas Em marcha lenta, galera Ele dá 4.3 Tranquilo aqui Em marcha lenta Eu acabei de abrir as portas Pra deixar Vocês viram Até o máximo Onde é que ele chegou Eu dei uma aceleradinha Vem aqui Mas em marcha lenta Ele chega em 4.3 E mantém Aqui, galera Se eu tivesse dando Mais ou menos 11 graus Vamos dizer assim De acordo com a temperatura externa Tá? Perfeito 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 Bom A gente encontrou algum servicinho aqui A mão suína Atacou de novo aqui Eu achei que ia dar B.O. ali, galera Eu não entendi o que que pegou ali Eu acho que mais ou menos Eu entendi o que que aconteceu Não entendi Entendi Nessa foi boa O que acontece? Quando eu tava começando a Colocar a carga de gás Eu tive que desligar o carro Acho que ficou meio escuro, mas Eu tive que desligar o carro Galera Isso Porque Comecei a sentir um cheiro De queimado E vinha da polia Do compressor Eu não sei se foi Tinta que escorreu Porque o compressor Chegou aqui Ele tava soltando a tinta As vezes você fala assim Ah, Cleit Você tá falando mal Do serviço do outro Não é Do mesmo jeito que a gente fala bem A gente tem que falar Quando tá ruim também Porque Eu não presto esse tipo de serviço Que a gente não faz A abertura de compressor aqui Muitas coisas Eu já comecei a fazer na oficina Por questão de serviço mal feito Quando você indica alguém Hoje mesmo Eu tô praticamente Quase que eu não indico Quase ninguém mais De tanto que eu já me decepcionei Mas aí vamos lá Tem um rapaz Que eu faço serviço com ele Ele é Assim Muitas coisas Eu invejo dele Eu copio dele Copiar Tem inveja boa E inveja ruim Copiar o que é bom Não é vergonha de ninguém O cara super organizado Lava as peças Tudo certinho Do compressor Sabe Volta Ele já tem lá Ele já até monta O compressor Com condicionador de metal Ou que seja Militec Ou Alfa X Ele já tem o condicionador De metal dele lá Ele já monta Com o condicionador de metal E ele vai Tampa Entrada e saída Manda embaladinho Ele pinta o compressor Quando ele vê Que tá muito enferrujado Pinta Quando ele vê Que a tinta ainda tá Perfeita Original Ele mantém O cara tem a noção A ciência Do que ele vai fazer E manda embaladinho No papel filme Não é com sacolinha Lá onde pega A guarnição ali Do compressor Na entrada E na saída Ali das mangueiras Tinha Desse compressor aí Tinha Tinta escorrida Galera Então se você não ficar de olho nisso Daí a pouco Você tá fazendo Refazendo serviço Mas aí começou A dar um cheiro de queimado Um cheiro de queimado E saindo fumaça Na polia Duas coisas que eu notei A polia tá um pouquinho jogando Voltou funcional normal Deixei Vou explicar pro dono Vou explicar pro dono Porque Levou em outro lugar Pra poder mexer Não foi no que eu Indiquei Mas Tá funcionando Beleza Bacaninha Tomara Que fica Top de linha Desse jeito Tranquilo turma Então vou mostrar pra vocês aqui Ó Tá até a diferença hein Mostra pra vocês aqui ó É Eu ia até mostrar A temperatura lá Colocando Igual eu mostrei pra vocês Falei pra vocês De acompanhar Temperaturas externas E o De acordo com a temperatura A pressão É O tanto de gás Que tá entrando Então aqui ó 450 gramas No prego Né 450 gramas Tá funcionando Bacaninha A temperatura aí Temperatura Deixinha Bacana Bacaninha Beleza Turma Então é isso aí A gente vai encerrando O vídeo por aqui Vídeo curtinho também Igual o vídeo do Corolla Mas é porque Tô preferindo colocar O vídeo curto Do que Deixar sem colocar Tem bastante serviço Tem esse lance aqui Que a gente tá trocando Amortecedor Esse carro aqui Fez uma revisão grande Revisão dos freios Tem um Senik ali também Que é barulho na suspensão Land Rover E Muito mais Muitas coisas que eu não tô mostrando Não tô conseguindo Foi igual eu falei pra vocês Se vocês forem lá no Instagram Na descrição do vídeo Tem o Instagram Se não Fica de olho aí ó Autotec BH Tem muitas dicas Muitas curiosidades Que a gente posta no Instagram Se você não tem o Instagram Cria o Instagram É show de bola Beleza? E acompanha a gente lá Então é isso aí Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho aí Pra fortalecer E você saber também A hora que eu tô colocando Os vídeos Esse ano a gente vai tentar Colocar o máximo De conteúdo possível De preferência Um vídeo por dia Mas a gente tá começando A alinhar as coisas agora Então é isso aí Fique com Deus E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri